Olá, tudo bem? Esse é exatamente o produto que você receberá em sua casa caso compre desse anúncio. Um pote de Condrol Dimalex, um produto excepcional, tipo exportação, 60 comprimidos de 1000 mg. Nessa composição vem magnésio de malato, vitamina K2 MK7, lembrando que é a Menachem Gold, a Ferrari das vitaminas K2, vitamina D3, ultracolágeno tipo 2. Gente, esse produto aqui é fantástico. Qualquer dúvida estamos à disposição, sem falar que a Unilife é um dos maiores e melhores laboratórios do Brasil. Como eu disse, qualquer dúvida estamos à disposição e muito obrigado por você estar aqui.